Olha o pica-pau picando o pau lá no jardim, show Olha o pica-pau picando o pau lá no jardim Todos os dias quando acordo Não tenho mais um tempo que passou, mas tenho muito tempo Temos tudo, tempo, tudo Todos os dias antes de dormir Lembra e esqueçam como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério Selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tem medo do escuro Mas deixe as luzes Acesas Acesas Agora E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Isso aí, gente Fiz uma versão de tempo perdido na viola Bem difícil, por sinal Mas É mais pra poder Assim Pra poder comemorar A virada de ano Pra que esse ano Seja repleto de Conquista E que seja um ano melhor pra todos Namastê